Elas ao vento, homens ao remo, navegando em alto mar Elas ao vento, homens ao remo, navegando em alto mar Muito ruim pra nos alegrar Ouro e tesouro é o que queremos e os ingleses afundar Ouro e tesouro é o que queremos e os ingleses afundar Ouro pra nos alegrar Em terra dançamos, bebemos, olhando, belas mulheres a bailar Em terra dançamos, bebemos, olhando, belas mulheres a bailar Música pra nos alegrar Que era a bela donzela essa noite De nos servir Saque a roupa a partir É o que vai nos divertir Saque a roupa a partir É o que vai nos divertir Ouro pra nos alegrar Somos piratas, todos contentes Saqueando navios ingleses Somos piratas, todos contentes Saqueando navios ingleses Bringas pra nos alegrar Barucho jamais nos deixará Sem antes a prancha caminhar Barucho jamais nos deixará Sem antes a prancha caminhar E essa noite haverá Boa música e rumo para nos divertir Boa música e rumo para nos divertir Boa música e rumo para nos divertir Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.